Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for Dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lambando estarei Ao lembrar de um amor Que um dia um instante foi rei A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção e dor Melodia de amor O momento que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde for Tão, 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 lombada Música 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 Música